A Rocha Music, o canal da sua frente Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial Desfaz as malas e vem correndo pra minha cama cheia de marra A gente briga mais se ama, vou te dizer Só você sabe fazer o maluqueiro enlouquecer É a princesinha do meu mundo, tipo o dame, o vagabundo Se garante no que faz, ela é linda demais Vem pro meu love que hoje tem Hoje vai ter luz apagada, você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo, você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Hoje vai ter luz apagada, você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo, você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Desfaz as malas e vem correndo pra minha cama cheia de marra A gente briga mais se ama, vou te dizer Só você sabe fazer o maluqueiro enlouquecer É a princesinha do meu mundo, tipo o dame, o vagabundo Se garante no que faz, ela é linda demais Vem pro meu love que hoje tem Hoje vai ter luz apagada, você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo, você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Hoje vai ter luz apagada, você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo, você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sempre A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sempre A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É mais uma do repertório atualizado do Ferinha iPhone Felipe de Vitória da Conquista Bahia Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Se eu não consegui dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Pelo menos num beijo Pelo menos num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou E do que adiantou Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado No colo da loira Eu lembro da morena O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado No colo da loira Eu lembro da morena Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já tô com saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti É hit, cachorrão Estou pensando em ti Alô, iPhone Felipe de Vitória Conquista, Bahia Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já sinto saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Mais uma pra sofrer com o ferinho Quando você me toca Não arrefeia a pele Suas palavras não me importam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser todo, todo, todo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai ou lá que eu tô afim Sei que já é tarde, rodeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai ou lá que eu tô afim Sei que já é tarde, rodeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louco Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar Por meu coração curar Alguém me fez eu desacreditar que existe amor No meu coração Pisou, pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem reenxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor Mas pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Cadê o amor Cadê o amor Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor Que o meu Vem quebrar a cara Vem quebrar a cara Debrou a cara Vem quebrar a minha cama Debrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Debrou a cara Vem quebrar a minha cama Debrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Beijo em várias bocas Tentando esquecer a sua Sente vários perfumes Mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando Acaba o fim de semana Quando o álcool Não faz mais efeito E o coração Te chama Até o verão É frio Sem o calor Do seu corpo Volta pra minha vida Que eu já tô Ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Tentam esquecer a sua Sente vários perfumes, mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito E o coração te chama Até o verão é frio Sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo O teu próximo amor Não tem culpa Do anterior E dos problemas que ele te causou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você A melhor pessoa pra você Preocupa não Eu não sou eu posso te fazer feliz Eu não sou ele Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo que passou Esquece tudo que passou Esquece tudo que passou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você A melhor pessoa pra você A melhor pessoa pra você Eu não sou eu posso te fazer feliz Eu não sou eu posso te fazer feliz Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te machucou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo que passou Mais um repertório atualizado do Ferinha Pra tocar especialmente em todos os paredões Meu pedaço do pecado, corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu pedaço do pecado, corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te amar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Faz amor comigo, salvo hoje, se ele te ligar cê faz um doce Sinto saudade do seu corpo no espelho do seu beijo Com sabor de babado vermelho, daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um migué nele ainda hoje Dá tempo Aperte o pause e não se arrelacionamento Faz amor comigo, salve Faz amor comigo, salve Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo, salve Faz amor comigo, salve Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo, salve Sinto saudade do seu corpo no espelho do seu beijo com sabor de babado vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um migué nele ainda hoje Dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo, salve Faz amor comigo, salve Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo, salve Faz amor comigo, salve Se ele te ligar cê faz um doce Olha que faz amor comigo, salve Faz amor comigo, salve Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo, salve Faz amor comigo, salve Bora Rodrigo Barão, bora Felipe Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Mas não liga Senão o coração ativa Se eu apertar no verde eu volto pra sua vida Apaguei nossas fotos da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Mas não liga Senão o coração ativa Se eu apertar no verde eu volto pra sua vida A rocha music O canal da sofrência Na de soferinha Eu falei Hit Amor vendado não se nega Quem pegar de jeito tem direito a replay Quem pegar gostoso pega outra vez E é por isso que cê fala Vamo eu digo bora Levo umas paradinhas que você adora Vai ser loucura a noite inteira Aproveita que é sexta-feira Vem, só vem Ô novinha deixa eu te falar Ô novinha deixa eu te falar Pode vim sentando Só não vai se apaixonar Pode vim sentando Só não vai se apaixonar Ô novinha deixa eu te falar Ô novinha deixa eu te falar Pode vim sentando Só não vai se apaixonar Pode vim sentando Só não vai se apaixonar Amor vendado não se nega Quem pega de jeito tem direito a replay Quem pega gostoso pega outra vez E é por isso que cê fala vamo eu digo bora Levo umas paradinhas que você adora Vai ser loucura a noite inteira Aproveita que é sexta-feira, vem, só vem Ô novinha, deixa eu te falar Ô novinha, deixa eu te falar Pode vir sentando, só não vai se apaixonar Pode vir sentando, só não vai se apaixonar Ô novinha, deixa eu te falar Ô novinha, deixa eu te falar Pode vir sentando, só não vai se apaixonar Pode vir sentando, só não vai se apaixonar Ô novinha, deixa eu te falar Ô novinha, deixa eu te falar Ô novinha, deixa eu te falar Ô novinha, deixa eu te falar